E aí pessoal, Castelo aqui com mais um Arma 3 no Mod Life E nesse vídeo pessoal, promovemos uma série de ataques aí contra o Bop E um deles foi a caçada aí do subcomandante da polícia militar Então já deixa o like aí no começo do vídeo Visitante no canal, já se inscreve aí pra fortalecer Vamos bater essa meta aí de 20k Então partiu, porque tem muita ação Para, Castelo, para, dá um outro cavalo de pau agora Ah não, eles foram pro outro canto Foi pro outro canto? Foi pra onde? Direção cavala, direção cavala, cavala, cavala Foi pra cavala? É, direção cavala Oi, ó, tá atirando lá do Stavros Tá atirando onde eu tava? Não, não é Stavros não Stavros, perto da gente, que eu... A cidade embaixo da gente que eu... Não, ponto eco aí, ó Mais ou menos é isso pra sempre O que que acontece? O ponto A foi a primeira localização que a gente teve do... Do comandante da... Da cópia É, a gente tá precisando daquitada aqui, velho Não tem nada aqui Eu e o Rocha vamos deslogar, velho É, vamos daquitada, eu só não vou pro meu veículo Vai, vai pra... Já foi mais um Comandante Matou Será que eram esse... Ó, matou esse... Esse foi que matou os dois Será que tem mais? Com certeza Vão risadinho Ui, comandante, delicioso Na minha... Na minha posição Tô avançando Vai ter que ir lá pra base rebelde pra eu entrar mais munições Ele correu, correu, nadou, nadou, morreu na praia Sabia que eu ia pegar ele uma hora Parabéns a todos aí Todos estão de parabéns, é na operação Vamos pegar caveirão Nossa, tomou um monte de headshot, não morreu Tomou um 50 dias de shot ele Não morreu Vai, bota a cara de novo, Mario Faz ele atirar Não, ele vai atirar, ele tá tindo no L, ele Vai, L, L, passa ele de novo Faz o cara atirar, L, vai Vai, 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 vai Atei Cadê o outro? Cadê o outro? Tá aqui Cara principal, direcionou o porto Direcionou o porto Mas tá o que, cara? Entrou Vai entrar aqui, entrou aqui Tá aqui comigo e com o Mario Tá aqui, tá aqui, viado, aonde? Tá, tá, embaixo de tu, embaixo da tua torre Vai entrar? Eu acho que vai Passou aqui, passou Vai, tá aqui comigo, tá aqui comigo Desabilitei, desabilitei Cuidado, cuidado pra gente não se matar Cuidado Já era, já era, gente Só chegando no vidro, agora fuzar Alguém desafie? Começa a fuzar no vidro Ah, mano, o que que é isso, velho? Mano, eu fico puto com uma coisa dessas Nossa, como eu não matei esse cop, velho? Meu Deus, se você tem que lidar com a gente Nível humilde, esse cara, só pode É lag do servidor, Mario É lag, velho Que colete é esse de vocês, rapaz? É colete level mil, é, seu policial Vou mijar na cara Pois nenhum, não? Eu acho que tem um Pedro aí, vocês mataram o Pedro? Não, 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 não tem Pedro nenhum Então, matei Pedro, matei Pedro Primeiro de edição Ah, mano, lá começou a lagar demais Rouba esse tryder, viado, rouba esse tryder Também, velho Tô roubando, galera, cautela aí, cautela Eu tô roubando um tryder Também tô, tô gostando de saber mais Beleza, tudo nosso Tudo nosso, tudo nosso Eu roubei, roubei Entra, entra Entra, 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 entra Não, não, vai demorar muito Vai demorar, mano, já é o tempo de ter polícia aqui Bora, entra, entra, entra É tudo nosso O L, o L, o L, o L, o L Eu vou de L, eu vou de L Fora do seu, viu? Ele saiu fora, já é, ele saiu fora já Ó, tem um L aqui com a gente Tem um no chão aqui, tem um no chão Tem um em cima da gente agora Atrás das nossas seis horas aí Vou fingir que tô indo pra base Eu vou fingir que é copo Mandaram pra mim, mandaram pra mim Tem um, o Helio, o Scope Vem, 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 sobe, 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 sobe Vai cair, vai cair, vai cair Ai, eu subi no motorista Caiu Caiu? Nossa, nossa, o cara não caiu não, mano Caiu bem na frente do Scope ali, ó Vai ter treta Vai ter treta Vai ter treta Ó lá, vai ter treta, é rebelde com eles Ó, o Tom, acabou de falar Tem um rebelde ali, ó Aí você não vai casar uns anos Porque você não vai ver isso, não, né? Ó lá, mandou se render, mandou se render Nossa, o cara não faz nenhum erro, velho Tá fim de matar? Tá fim de matar eles? Mano, eu vou... Eu preciso de vocês pra assistir isso aqui de gasolina, viado Tá na safe não, não adianta atirar lá que tá na safe Ó, foi preso Foi preso, foi preso O cara que derrubeu o helicóptero, desabilitou Ai, meu, calma aí Eu tô tentando sair coisinha lá aqui Tá muito devagar Eu acredito que eu nunca entrei mais no teste do Rio assim, velho Esse cara não se preocupa mesmo, né, velho? Eu sim, mano Eu também não Eu tinha feito o reflutamento, só que daí, tipo assim Eu não consigo ter internet pra rodar aquele bagunça, tá ligado? Eu também fiz o reflutamento lá Segui passei Aí, tipo, um ano que dá pra fazer um monte Termina aqui um pouquinho de monte Que lixo Adivinha, adivinha quanto deu Vem, cabelão Chutem aí, quero ver quem é que vai chegar mais perto Vai, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem 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 160 mil Eu acho que faço 8 mil Nossa 160 mil, cara Foi Isso aí, você pode dar uns 600k pelo menos, velho Peraí, 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 peraí A gente vai lá no cartel lá de... É, no cartel aí Guarda esse dinheiro Guarda o dinheiro Um, dois, três, quatro Nós, assalta tudo Quatro, três, dois, um A polícia corre de nós Carcel lá Prima Zero por cento, viu Fica aqui Não é à toa que eu fui Ganhei o prêmio Nobel da academia de polícia Do melhor piloto de viatura De todos os tempos Olha só, mano Que... Ah, ganhou Que... Drift Raspando o poste De todos os tempos Aqui, agora, ficou meota Gostei desse Drift Raspando o poste E aí Raspando o poste